Eu escrevi uma carta pra você. Você escreveu uma carta pra mim? Não, uma carta. Sério? Mas tipo assim, como? Ah, eu sei que é uma coisa meio adolescente. Claro que não, claro que não. Tipo assim, eu fiquei surpreso agora. Tipo, uma carta? A moda antiga? Mano, eu tenho 37 anos, eu achei muito bacana da sua parte. Juro, juro. Achei muito bacana da sua parte. Você tá escrito, né? Cheguei em casa. Já são mais de meia-noite. Achei no bolso aqui. Já é mais de meia-noite. Fiquei mais um pouquinho lá na Dani. Lá na festa de 2 milhões da Dani. E cheguei em casa agora. Tô aqui em casa. Aqui está a bendita carta da Paulinha. Mas tô bem apreensivo. Tô muito apreensivo de verdade. Pra ler essa cartinha. Então, chegou a hora, rapaziada. Vamos ler a cartinha que a Paulinha mandou pra mim. Deixa eu abrir ela aqui. Para meu grande amigo Jota. Pega, mano. Rapaziada. Tô lendo aqui meio que... Eu tô lendo aqui meio que... Tipo, lendo um tipo... Leitura dinâmica aqui embaixo, sabe? Tipo, cara. Mano do céu. Na carta ela tá expressando os sentimentos dela. Tipo, sabe? Ela tá se abrindo. Tá se abrindo. Tá sendo sincera. Mano. Sério. Olha isso aqui, rapaziada. É uma folha de caderno inteira mesmo. O que ela escreveu. E eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Para meu grande amigo Jota. Tive que escrever uma carta pra poder abrir meu coração pra você. Ou seja, tipo assim, ela não tinha coragem de falar pessoalmente. Igual ela havia falado em um vídeo mesmo de verdade. Então, já que pessoalmente, me falta coragem pra te falar. Tudo começou no aniversário do Renato. Uma brincadeira. Começamos a nos aproximar. Saímos juntos. Vivemos coisas legais. Conversamos horas no telefone. Com você eu atirei pela primeira vez. Nossa, verdade, rapaziada. Editor, põe um pedaço aí. No dia que eu levei, pela primeira vez, eu levei a Paulinha no instante de tiro. Ela tá falando desse vídeo, ó. O do meio tem que mirar no peito. É isso. Aquela bolinha preta aqui, ó. Ah, tá. Cachadinha aqui. Sem pressa, você vai puxar o gatilho. Boa. Ai, que medo. E aí? Nossa. E aí? Essa que é mais legal. Uma delícia da tira. Tá vendo aí, rapaziada? Tipo, meu, ela ficou totalmente, ficou bestificada. Com a arte de, tipo, com a arte de dar tiro, tá ligado? Tiro real mesmo. Tiro com arma de fogo. Muito legal. Tipo, ela sempre, toda a vida, revisou vídeos do Renato. Então, e ela nunca foi atirar. E eu levei ela pra atirar. Isso é muito legal. Ficou marcado na memória dela. Vamos lá. Mais coisas aqui. Você e eu ríamos horrores juntos. Porque a gente é só sarro, né? Quando a gente se encontra, meu Deus do céu. Ninguém o é. Então, tá. Uma bela amizade. Pura e genuína. Muito legal a nossa amizade mesmo. Só que dentro de mim, tudo se misturou. Parecia que eu tinha 15 anos. Tinha vontade de pegar na sua mão, enrostar no seu ombro e ficar ali. Só eu e você. Caramba, velho. Que massa, velho. Que top. Tô gostando da cartinha até agora. Foram coisas legais que ela já tá falando. Então, ela relembrou coisas bacanas que ficou marcada na memória dela. E também na minha, né? Por eu ter feito parte disso. Por eu ter proporcionado a ela isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Sim, eu estava apaixonada. Apaixonada, mano. Ela tava apaixonada por mim, velho. Caramba. Ai, meu Deus. Que sofrimento gostar de alguém que te vê como amiga. Medo de ser rejeitada. Medo de estragar a amizade. Tipo, ela não falou. Ela não se declarou pra mim porque tinha medo de estragar a amizade, sabe? Tipo, me assustar ou algo do tipo. Enfim. Eu admiro você. Sujeito forte e maduro. Sério. De bom coração. Companheiro. Amigo. Sei que você nunca vai gostar de mim. Nossa. Meu Deus. Olha o que ela tá falando. Tira a minha arma. Tira a minha arma também. Como? Tira a minha arma. Tira a minha arma. Tirei a arma. Nossa, eu tô aqui. Sentado aqui, cara. Vai ficar me incomodando. Se é que vocês não tem nada. Porque eu sou bem dotado, né? Mas enfim. Continuando. Companheiro amigo, tá? Sei que você nunca vai gostar de mim. Mas eu gostei de você. Com o tempo, fomos nos afastando. E foi melhor. Guardei dentro de mim esse sentimento. Tentei te esquecer e te ver novamente como amigo. Px, caralho. Que barra, velho. Meu Deus. Me desculpa por isso. Por ter me escondido de você. Mas eu não queria me expor e ser rejeitada por você. Cara, jamais eu rejeitaria. Tipo assim, jamais. Se tivesse de rolar, rolaria. De boa. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas, tipo, ter medo de se expor e tal. Acho que não é pra tanto, né? Mas enfim. Hum, tá. Agora você, agora você quer se reaproximar de mim. Logo agora que eu já tinha deixado adormecido esse sentimento. Peço que vamos com calma. Pra não confundirmos as coisas. E sermos bons amigos. Vamos começar do zero. Na amizade linda que sempre tivemos. Meu Deus, cara do céu. Gente, eu tô rindo aqui. Mas de verdade, eu tô rindo de nervoso. Tipo, cara do céu. Que carta, amor. Que carta mais... Que carta mais enferma. Não sei nem dizer, velho. Cara. Olha isso, rapaziada. Não é blefe, tá bom? Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Para o meu grande amigo Jota. Tive que escrever uma carta para poder abrir meu coração. Já que, ó. Tipo assim, ó. Ó, rapaziada. De verdade, ó. Ela escreveu tudo, tipo, de verdade mesmo. Não tem blefe. Não tem... Não é migué. Não é fake, ó. Aqui, ó. Pro meu amigo Jota, tá bom? Cara. Tipo, eu tô de boca aberta. Assim, achei bacana a atitude dela. Já que não tem coragem de falar pessoalmente. Ela fazer... Falar na cartinha. De boa, rapaziada. Mas assim, admiro também a... Assim, eu admiro a astúcia dela, né? E eu, tipo... Achei bacana. Achei ela bem... Bem guerreira. Bem... Bem madura. Tipo assim. Por mais que colocou na carta, assim. Mas, mano. Eu tô... Sério. Tô sem palavras. Tô sem palavras mesmo. Essa cartinha aqui eu vou guardar com muito carinho. É uma carta, assim... É uma carta bem legal. Porque, tipo... Ela expôs o sentimento dela do passado. E depois ela falou do presente. Falando do... De eu querer me reaproximar. Deixando bem claro aqui, rapaziada. Que, tipo assim... A minha reaproximação com ela era por conta do... Do nosso... Do nosso passado. Como a gente se conheceu. Como a gente começou. Vocês gostavam bastante. A gente tem uma amizade bacana. Toda a vida teve. Mas a gente acabou se afastando um pouquinho. Vocês gostam muito. E vocês querem ver sempre eu e ela juntos. Então... É... Eu quero voltar a ter uma amizade bacana com ela. De, tipo... Sair... Tipo, fazer rolê. Entendeu? Se evoluir é consequência. Mas... De verdade... Tô muito lisonjeado com essa carta. E, tipo... Não. Não é bobagem isso aqui. Não é... Não é demérito nenhum. Ela fazer uma cartinha. A moda antiga. Achei muito bacana. Muito legal. Isso aqui é coisa do... Do meu tempo. Achei muito legal mesmo. E, mano... É isso. Eu vou... Peço a ajuda de vocês pra vocês me orientar. Não sei o que fazer. Tô perdido. Então... Eu, de verdade, preciso da ajuda de vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo. Tô perdido. Tá bom? Então eu vou deixar nas mãos de vocês. Conversem comigo. Falem comigo. Deixem aqui nos comentários o que dá pra ser feito. Igual eu falei no vídeo anterior. Repito nesse. Me ajudem. Tô aceitando ideias, sugestões. Tá bom? Então... É isso. Só sei que eu vou conversar com ela. Acalmem os seus corações. Tá bom? Eu vou conversar com ela. De verdade. Essa cartinha pra mim significou muita coisa. Tô muito feliz que ela fez isso. Ela conversou. Ela escreveu. Não teve coragem de falar pessoalmente. Mas eu respeito. Então, mano... Só me resta... Me cabe respeitar. Realmente... É... Realmente acatar o que ela falou. Que é ir com calma. Com o pezinho no freio. Devagar. Degrau por degrau. Tá bom? Então... É isso. Agora eu vou dormir. Já é mais de... Nossa... Minha noite e meia quase. Tô cansado. Vou tomar um banho. E é isso. Deixa as sugestões aí nos comentários. Que eu vou ler todos. Tá bom? Vou dar... Vou dar coraçãozinho pra cada comentário. Que vocês colocaram aqui. Tá bom? Bom... É isso. Vou ficando aqui com a minha cartinha. Vou guardar... Vou guardar no... Tipo... Com muito carinho. Vou guardar as sete chaves. Isso aqui. Foi muito... Eu achei que fiquei muito feliz. Estou muito feliz mesmo. De verdade. Paulinha. Tamo junto. Tá bom? Fica tranquila. Não vou atropelar nada. Fica de boa. Não quero te expor. Não quero fazer nada. Tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Conversem comigo aqui nos comentários. Tá bom? É isso. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Então... Paulinha, eu tô cansado. Ai, meu Deus. O dia hoje foi bad. Esse bagulho foi louco demais. Tamo junto. Valeu a noite. Tum.